Salve, rapa! Firmeza! Estamos aqui para gravar um vídeo sobre mais esse assunto do João Alberto, né? Infelizmente, esse assunto chato, mas é um assunto necessário, tá ligado? Um assunto necessário para a gente estar abordando e muita gente mandando perguntas, muita gente me escrevendo no WhatsApp, tá ligado? Então eu resolvi fazer mais um vídeo, até para poder a gente trocar aquela ideia, com um ponto de vista, às vezes, que as pessoas evitam falar, né? Acho que o objetivo desse canal aqui é isso, trazer, às vezes, o assunto incômodo que as pessoas evitam falar, né? No outro vídeo, eu falei, no vídeo anterior, eu falei da questão das empresas de terceirização, muita gente me perguntando sobre essas empresas, muita gente falando que não tinha, até então, ninguém comentado sobre isso, mas vocês podem ver que o Carrefour hoje emitiu uma nota que eles vão vão mudar um pouco da política de contratação, né? Vão fazer uma reavaliação dos profissionais, tá ligado? Dos profissionais, né? E outra coisa que eu queria abordar também no vídeo é a questão da vítima e dos algozes, né? Essa é a palavra certa, né? Dos assassinos e assassinas, porque no meu ponto de vista, quem estava filmando e quem estava presente também é assassino, é assassina também. Então, tem um personagem lá, uma mulher que é diretamente do Carrefour, desde o começo que pegaram o cara e espancaram na frente dela, ela está filmando lá, tá ligado? Ela é do Carrefour também, ela não é de nenhuma empresa terceirizada, né? Que nem os seguranças, ela é diretamente do Carrefour. Então, aí, depois você vê que surge um terceiro segurança, tá ligado? Um terceiro covarde que vai lá e fala pro cara, é, nós te avisamos, tal, e ameaça o cara, né? Enquanto os caras estão matando ele. Então, enquanto os caras estão acabando com a vida do João Alberto. Rapa, é um tema que a gente tem que comentar muito, mano. A gente tem que comentar muito. Teve vários dos nossos aí que saíram em defesa de não ter passeata. Ah, não tem que ter passeata. Ah, não tem que ter manifestação. Isso não adianta nada. O que que adianta, então? O que que adianta, mano? É, ficar calado, tá ligado? O que que adianta? É vocês me ligarem agora. Só hoje eu recebi cinco ligações. Cinco ligações de produtoras interessadas em fazer trabalho com pessoas negras. Eu virei o que, o caralho? Eu virei agência de emprego pra vocês acharem que tem que pôr minoria nas suas empresas, entendeu? Então é uma hipocrisia do caralho. Ah, Fer, nós estamos procurando uma mulher roteirista negra, pá, não sei o que. Falei, irmão, você formou alguma mulher roteirista negra na sua produtora em 20 anos? Você formou? Você fez essa formação? Você pegou um mano da quebrada e formou ele, um cara interessado em ser roteirista? Você formou ele? E agora você quer, né? Porque o assunto tá em vigência, que mataram o cara, aí você acordou e falou, nossa, mano, acordou hoje de manhã e falou, nossa, eu tenho que incluir alguém negro na minha empresa. Vai ficar feio pra mim, né? É o efeito George Floyd que a gente tinha falado. Infelizmente, né? Vocês só percebem depois que morre mais um dos nossos que causa calamidade. Aí vocês querem entrar no hype do bagulho, mano. Não é porque vocês amam ninguém, não, mano. Não é porque vocês sabem o que eu tô dizendo. Não é porque vocês têm compaixão do povo preto nenhum, não. Tá ligado? Vocês querem entrar no hype do bagulho, mano. Vocês querem sair bem na foto. É, querem mostrar, final de semana postar no Instagram. Ó, ó como minha empresa é diversa. Ó, tem um mano da quebrada, tem uma mina negra, tem uma trans. Certo? É isso que vocês querem, mano. Porque vocês não formam ninguém, caralho. As pessoas já passaram pelas suas empresas e vocês não deram oportunidade, certo? Não deram oportunidade. Quantos, mano, depois que eu fui começar com a editora, fazer entrevista e tal, quantos mano trocou ideia comigo e falou, meu, nem oportunidade pra uma entrevista me dão. Pela minha cor. Tá ligado? Quantos casos tem aqui na quebrada, de umas mina que nem pra recepção, nem pra recepção, nem pra poder falar, ó, o cara tá ou não tá, a mina não é escolhida, porque não tem a cor que o padrão exige, né, mano? Que o padrão de vocês exige, que os escritórios de vocês exigem. Aí vem com a hipocrisia do caralho me ligar, querendo oportunidade, não, você deve ter alguém que você possa indicar. Como que eu vou indicar? Vocês formou? Vocês formou? Dentro das comunidades? Vocês vêm valorizar os trabalhos sociais das comunidades? Vocês estão atrás do merchan? Sempre aqueles mesmos nomes do projeto social? É sempre os mesmos, né, porque vocês vão pela grife. É a porra da grife. Eu não aguento mais vocês virem falar comigo e falar, ah, não, porque nós estamos coligados com tal entidade. Nossa, sério? É o McDonald's do projeto social que vocês estão coligados. É sempre os mesmos, irmão. Sempre os mesmos. Então, assim, sabe que, de verdade, rapaz, é uma hipocrisia, mano. Uma hipocrisia, mano. Você querer pôr alguém negro no seu escritório pra poder estar no hype do bagulho, né? Você querer comunicar que a sua empresa tem um cara negro. Até me perguntando se eu sou negro. Já tô me perguntando, ô, mano, você tá no meu projeto aqui? Queria saber se você se declara negro ou não. Porque, ah, aí você vai me pôr dentro do seu projeto, aí você vai me pôr como o cara negro do seu projeto. Entendi. E aí na quebrada o cara vai falar, porra, mas Ferrez, mano, aquele gerabrito você passou batido. Os cara não te parou, não, mano. Então, mas é que esse projeto aí precisava de um cara negro, entendeu? Os cara colocou eu ali na... Tava perto mesmo, pai branca, mãe, né? Coloca ali, tem o Ferrez. Vocês são hipócritas pra caralho, velho. E, ó, vai um recadinho pra um dos nossos também aí, tá? Ninguém tá moscando, não. Vocês, quando conseguem alguma ascensão, só dão espaço pra boy. Só dão espaço pra boy, certo? Eu já fui em clipe de vocês comandado por boy, feito por branco boy, certo? Enquanto o cara negro tá trabalhando de assistente ali. Vocês sabiam que o cara negro era competente pra ser diretor do clipe. Mas vocês dêem oportunidade pro boy, privilegiado de sobrenome rico de São Paulo. Então vocês tomam vergonha na sua cara também, que muita vez esse discurso negro que vocês têm é uma mentira do caralho, tá? Então nem todo mundo é o que diz ser, não. Pra tá no protagonismo do bagulho, vocês mentem pra caralho também. Quando consegue ascensão, vai lá e põe o mesmo cara. Fortifica os mesmo, entendeu? Não dá oportunidade pro seu parceiro, pro seu humano, pro seu brother, né? Entendeu? Então para de hipocrisia também. Nós sabemos quem é de verdade, entendeu? Porque nós não andamos com os de mentira. Então, dentro dos grupos que nós troca ideia, dentro das realidades que nós vive, dentro das quebradas que nós andamos, nós sabemos o tamanho das suas hipocrisias também, entendeu? Que fala bonito perante a câmera, mas depois não compartilha. Não deixa o humano participar. Não deixa a mina da quebrada participar. A mona da mina participar. A mona da quebrada participar. Não deixa. Tá ligado? É só entre a mesma elite sempre que vai rolar o dinheiro. E aí você só é mais um que subiu lá. Você é só mais uma que subiu lá pra poder fazer o mesmo jogo. Entendeu? Então também não vem com assumir protagonismo do bagulho, não. Porque é bonito falando, mas na ação não tá fazendo. Na ação não tá cumprindo. Não tá fortificando. Não tá fazendo pelos seus, da mesma cor. Tá ligado? Então para de hipocrisia também. Entendeu? Para de hipocrisia também. É muita... É muito diz que diz. A gente vê por aí, a gente fala, porra, mano. Aí vem os caras aqui com os chapéus atolados, que não conhece a gente, que não anda dentro dos movimentos de verdade mesmo. E aí o cara, porra, mano, tá humano. Sempre tem argumento. Argumento? O argumento é bom pra ele, irmão. Pra ele surfar mais um pouquinho. Pra ele aparecer mais um pouquinho. Pra ela poder ter um destaquinho mais um pouquinho. Mas em prol do coletivo, o que que faz? Em prol dos iguais, o que que faz? Hã? Só é quando é conveniente. Né? Podia falar aquela palavrinha que você não gosta, né? Mas eu não vou falar não, porque você tá ligado o que eu quero dizer. Né, irmão? Você tá ligado o que eu tô dizendo. Né? Só é quando é conveniente. Quando não é conveniente, é tipo Pelé. Passa por eles, tá com eles, convive com eles, usufrui deles, paga serviço pra eles, paga comédia, dá risadinha, simpaticice, certo? Paga de fantasminha camarada, né? Enquanto os de verdade não conseguiu acender, porque não dá pra acender nesse jogo desse jeito. Exigindo respeito, exigindo postura, não dá pra acender. Né? Mas você faz o que é necessário pra poder acender. Você faz o que é necessário pra poder tá no game. Né? No final do dia, eu não sei que onde você olha pro espelho, o que que porra que tá lá. O que que sobra. Entendeu? Então não vem que hipocrisia também, não. Passa batidão no meio deles. Né? É a mesma opinião. Se pá, dá até uma acelerada na mesma opinião do humano fascista ali que tá com você. Porque ninguém tá vendo mesmo, né? Quebrada tá longe. Pá, você já saiu desse mundo? Já é poucas. Né? Então, senhoras produtoras, por favor, não me procurem. Tá? Não me liguem. Senhores da vida cinematográfica que tão precisando desse tipo de... Não me liguem, não me procurem. Vocês não formaram ninguém. Tomem vergonha na sua cara. Tô dizendo um por um no telefone. E cansei. Hoje resolvi fazer o vídeo. Tomem vergonha na cara de vocês. Vão formar as pessoas. Tá ligado? Vão fazer a oportunidade ser real. Para de surfar na morte do cara. Isso é feio. Vocês vão matar o cara quantas vezes? Vocês vão explorar o corpo do cara quantas vezes? É feio. Já tá feio. E é isso aí, rapaz. Tomem vergonha na cara.